Hoje irei falar se o gorila levanta duas toneladas, espero que goste. Primeiramente, principalmente em sites antigos há várias menções que um gorila levanta duas toneladas, ou seja, um gorila iria levantar um carro a cada ponta. Porém um dos poucos animais capazes de levantar um carro é o elefante. O elefante é um animal que pesa várias toneladas. Estando em um patamar de força muito superior o gorila. O gorila é muito forte, porém ele não carrega duas toneladas.